Salve, salve viajantes do Desopilando pela Estrada. Estamos trafegando pela BR-304, chegando na belíssima cidade de Mossoró. Isso mesmo, ao fundo aí a gente vê sinais de chuva chegando aqui pela cidade. E hoje nós vamos fazer um vídeo aqui rápido por Mossoró, mas sem deixar de fazer esse registro aqui, que é uma das cidades mais importantes do Rio Grande do Norte, tá bom? Então, Mossoró, pessoal, possui 170 anos de emancipação política e completa agora no próximo dia 15 de março de 2023, 171 anos. Então é uma cidade já bem madura e uma cidade muito conhecida no Nordeste. Mossoró ocupa uma área, pessoal, de 2.100 quilômetros, sendo o maior município do estado em área territorial. Fica distante cerca de 300 quilômetros de Natal, que é para lá que nós vamos. E fica aí entre praticamente duas capitais, Natal, como eu disse, e Fortaleza, voltando aí. Fortaleza, Natal, são mais ou menos 600 quilômetros e Mossoró fica bem no meio da viagem, tá bom? Uma cidade regional, possui mais de 300 mil habitantes. Esse é o segundo mais populoso do Rio Grande do Norte, depois apenas de Natal, que é a capital do estado. Aqui em Mossoró, pessoal, em vários municípios da região, há uma produção intensa de petróleo e gás natural. Isso mesmo, atualmente são extraídos cerca de 30 mil barris de petróleo por dia. Mas a produção local já chegou no seu auge a 70 mil barris por dia no ano de 2012, quando a Petrobras fazia a extração. De lá para cá, ela fez uma série de desinvestimentos. Hoje, a extração é feita mais pela iniciativa privada e está retomando a produção de petróleo e gás natural. Mossoró, pessoal, também é conhecida como a Terra da Liberdade, em razão de vários eventos progressistas que ocorreram ao longo de sua história, como a abolição da escravatura cinco anos antes da vigência da Lei Áurea no Brasil. Então, Mossoró se antecipou na questão da proibição da escravatura e adotou trabalhadores livres. Foi pioneiro nessa iniciativa no Brasil. Outro fato histórico que os livros de história contam são a revolta das mães que uniu cerca de 300 mulheres lá em 1875 que não aceitavam ver seus filhos sendo obrigados a se alistarem para servir ao exército nas guerras. Elas saíram em protestos aqui pelas ruas da cidade até a sede do alistamento militar, onde rasgaram as fichas e se defenderam da polícia com utensílios domésticos. Então, essa revolta ficou gravada na história de Mossoró. Outra façanha que também contam os livros de história está relacionada ao direito de voto feminino. Segundo o conto, coube a professora de Natal, nascida em Natal, Celina Viana, o feito de ser a primeira mulher a votar no Brasil. O palco dessa conquista foi aqui em Mossoró. Celina votou, foi a primeira mulher a votar no Brasil, justamente aqui em Mossoró, que saiu mais uma vez à frente do seu tempo. E para coroar esse espírito aí de resistência e progressismo do povo Mossoróense, foi aqui uma das poucas cidades em que Lampião e seu bando não conseguiu sair vitorioso. Foram expulsos pela população que se armou e enfrentou o grupo. É, Lampião não teve moleza aqui em Mossoró, não. Dizem que foi em Mossoró que começou a derrocada de Lampião, que anos mais tarde terminaria sendo morto em uma emboscada. Então, a gente já sabe aqui que Mossoró é uma cidade muito especial, de um povo muito aguerrido e progressista, né? É, a gente está dando uma volta aqui pela cidade, mostrando um pouquinho aqui de Mossoró. Hoje, nossa passagem vai ser rápida, a gente não vai conseguir encostar em nenhum ponto turístico, mas vamos aí fazer umas imagens para vocês. Prometo que na próxima a gente vai visitar aí os museus, a praça onde fica o marco zero, enfim. Vamos fazer aí vários vídeos de Mossoró. Esse aqui é apenas o nosso primeiro vídeo. Um grande abraço e vamos para o vídeo! Tchau! 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 Tchau!